Olá! Dia 12 de maio, não falta. Manifestação frente do Parlamento Britânico. Estão convidados todos angolanos na diáspora. Quando falamos todos angolanos na diáspora, quer dizer que todos angolanos na diáspora estão bem-vindos. Esta manifestação é para nós gritar, é para nós mostrar o nosso descontentamento, mais uma vez, lutar pela democracia e pela liberdade da expressão. Quando nós falamos da democracia, a liberdade da expressão faz parte da democracia e não a liberdade da expressão. Quer dizer que as pessoas têm o direito de se exprimir. Então, em Angola, não temos a liberdade da expressão. Quer dizer que nós vimos os nossos ativistas, ativistas, vão presos por defenderem os seus direitos, por defenderem os direitos do povo. Os ativistas são perseguidos, quer dizer, por defenderem os seus direitos e por defenderem o direito do povo. Então, dia 12 de maio, quer dizer, não vamos só gritar, mas nós vamos defender os direitos humanos. Nós vamos lutar pelos direitos humanos. Quando nós falamos direitos humanos, falamos também dos nossos irmãos, o ativista que está preso inocentemente. O ativista que está preso porque, quer dizer, defendeu os seus direitos e defendeu os direitos do povo angolano. Quer dizer que aí é que está, nós vamos. Dia 12 de maio, estamos presentes, então estamos a te convidar. Se tu achas que Angola tem que ter democracia, aparece. Se tu achas que Angola não tem a liberdade da expressão, então aparece. Se tu achas que o governo angolano tem que deixar de perseguir, de prender os ativistas, então aparece. Vamos esquecer dos conflitos, vamos esquecer quem falou, quem não falou, sei lá, não sei o que. Porque vamos nos concentrar na luta, defendeu os direitos humanos. Então, quando nós falamos direitos humanos, então estamos conscientes que o nosso irmão, que nasce neutro até agora, um ano e quatro meses, está preso inocentemente. Porque defendeu os direitos humanos, defendeu os seus direitos, quer dizer, que estamos metidos no ambiente dos corruptos, estamos metidos no ambiente da ditadura, quer dizer, que o povo angolano não tem a liberdade da expressão. Quer dizer, defender os seus direitos não é crime, defender a democracia não é crime. Nós sabemos que existem os direitos humanos. Então, nós temos que lutar pelos direitos humanos. Temos de nos concentrar na luta dos direitos humanos. Porque o povo angolano também tem direito. O povo angolano também faz parte dos direitos humanos. Então, nós que estamos aqui na diáspora, nós temos que mostrar, temos que apresentar o nosso descontentamento nas instituições internacionais. Que estamos a lutar pela democracia, pela liberdade da expressão e pelos direitos humanos. Então, meus irmãos, dia 12 de maio, não faltem, não faltem angolanos na diáspora. Se tu achas que Angola tem que melhorar, então aparece. Se tu achas que tem que liberar o tanás neutro, então aparece. Se tu achas que o povo angolano tem direito da expressão, da liberdade da expressão, então aparece. Em conjunto, vamos lutar. Para conseguir objetivo, nós temos que estar unidos. Então, apelo aos angolanos da diáspora. Esquece, se vocês têm as vossas lutas privadas, se vocês têm os vossos conflitos, se vocês têm os vossos problemas, metam os vossos problemas à parte, metam os vossos problemas embaixo da cama. Vamos, no dia 12 de maio, nós todos vamos lutar pelos direitos humanos. Quando nós falamos direitos humanos, o direito humano é um direito universal. Quer dizer, todo sítio que nós tivermos, temos também o direito de lutar pelos direitos humanos, de defender os direitos humanos. Então, nós vamos fazer isso. Já que é dia 12 de maio, no parlamento britânico, então vamos aparecer nós todos, todos angolanos na diáspora. Quando eu digo todos os angolanos na diáspora, angolanos de cabinda ao cunene, angolanos de cabinda ao cunene, não só porque angolano de cabinda ao cunene, quer dizer, de cabinda não. Quando nós falamos angolanos de cabinda ao cunene, isso é cabinda ao cunene, sem discriminação, sem separação. Isso é que nós, se vocês, se nós queremos uma angola unida, queremos formar uma nação, então temos que tirar o espírito da discriminação, nós temos que estar unidos. Então, para estar unidos, temos que trabalhar junto. Então, daí, estamos a dizer, estou a repetir, dia 12 de maio, eu estarei presente. E tu, a metas convidado, apareça.